Música Quem é aluno de graduação já sabe que o segundo semestre é marcado pelas semanas acadêmicas e com o curso de farmácia não foi diferente. A semana acadêmica de farmácia aqui da Unicamp é um evento acadêmico-científico em que a gente tem palestras durante a semana inteira, minicursos, a gente tem visitas a empresas da área de cosméticos, da área farmacêutica, de medicamentos, nós também temos mesa redonda e apresentação de trabalhos científicos. A comissão organizadora é composta por 15 alunos, todos da farmácia Unicamp, e somos nós que levamos a semana acadêmica, mas é claro que a gente tem apoio da faculdade de ciências farmacêuticas e dos institutos de química, biologia, da faculdade de ciências médicas também. Conhecida por SAF, a semana acadêmica de farmácia completou 10 anos em agosto e para comemorar, o tema do encontro foi farmacêutico internacional. O pessoal conseguiu preparar uma edição bem especial, a palestra de abertura, trouxeram pessoas bem legais, bem importantes no mundo farmacêutico. Você consegue ter um acesso de como o farmacêutico pode atuar em diferentes áreas do mercado, então você aprende muito, você conhece muitas pessoas, você ganha muitos contatos, além de enriquecer profissional e pessoalmente. Além de convidados de honra, os calouros também participaram. A Alessandra Coma conta que não sabia que as faculdades ofereciam semanas acadêmicas e ficou animada com o evento. Principalmente para os bichos, que a gente não tem muito contato, a gente só fica mais nas matérias básicas no primeiro ano, e principalmente pela SAF ser organizada pelos nossos veteranos, eu acho que dá um enfoque bem legal para as palestras que eles organizam, para os minicursos, aí a gente dá para dar uma bela ampliada no conhecimento sobre o mercado farmacêutico. Eu estou muito ansiosa para a próxima semana acadêmica. Caroline Tavares veio do Rio e pôde aproveitar mais uma vez tudo o que a SAF oferece. Em Macaé, a Unicamp é muito bem falada, e nossos professores sempre falaram dessa semana. E no ano passado, eu e um grupo de amigos do nosso curso viemos e fizemos esse curso e gostamos muito, porque aqui eles oferecem visitas nas fábricas, nas indústrias, e essas palestras que são bem interessantes para a gente. Falando em palestra, Caroline assistiu também a de inovação em fármacos. O convidado foi Marco Antônio Stefano. Toda inovação, ela começa naquelas empresas startups, empresas de base. São pequenas empresas que são criadas por alunos recém-formados, por alunos de pós-graduação, que vão começar as ideias inovadoras, que as empresas, grande e forte, vão absorver depois essas ideias. Então, como eu transformo um aluno de graduação em inovador, e esse inovador em empreendedorismo. O pessoal do Hospitalhaços também apareceu por lá. Além de apresentar o trabalho da ONG, tiraram boas risadas dos alunos. Nós mostramos para todos os convidados aqui, eles sendo os nossos pacientes, né? E a gente mostrando o trabalho que a gente faz toda semana dentro dos hospitais com as nossas equipes. Nós não somos a área de saúde, mas a gente procura colocar para ele, deixar com ele gotas de alegria e pílulas de amor, para que esse coraçãozinho que está ali com o problema de saúde se renove e até se rejuvenesça. Os 10 anos da SAF contou mais uma vez com uma programação completa. Mesmo com todo o enfoque mercadológico, o lado humano da profissão não ficou de lado. Independente do pessoal de farmácia, ser humano. Quando você faz um voluntariado do modo que a gente faz, quem recebe mesmo, muito mais a gente do que o próprio paciente. Música 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 Música